Fala rapaziada, Geração Gamer na parada com o terceiro episódio da nossa Master League com Corinthians E se liga na tela que eu adicionei os principais jogadores que vocês comentaram, principalmente aí no último episódio Tá ligado que tem muitos atacantes, dois laterais esquerdos, um zagueiro, mas a gente também precisa de goleiros e também de meio campistas Então seguem comentando Olha só, o Suárez no caso ele tá no Nacional, mas a gente tem informação no momento que eu tô gravando que ele não tem mais contrato pra próxima temporada A gente pode buscar, seria uma boa opção, um cara veterano do porte dele, porém o salário pegaria né Mas temos o Felipe, ex-zagueiro do Corinthians, tá no Atlético de Madrid, também com valores altíssimos no momento O time espanhol tá pedindo 109, cara, e eles ainda não tão satisfeitos, a multa tá em 122, então praticamente só lá pra frente A Arana, pra voltar seria uma boa, porém ele ainda tá de empréstimo lá do Sevilla aqui no PES Então a gente não consegue comprar no momento Tem o Marcelo que é veterano, tá jogando se eu não me engano na MLS No momento também tem alguns valores bem mais acessíveis, mas ainda tá caro pela idade que ele tem No entanto eu acredito que sim, vale a pena já que a gente não vai pagar muita coisa né Mais diretamente negociando com ele E tem o Cano, ó, o Cano, o artileraço do campeonato brasileiro tá no Fluminense O contrato dele ainda tá valendo lá no Tricolor, porém ele tem uma certa idade e ele tá valendo muito pouco A multa é de apenas 12 milhões e ele gostaria de jogar no Corinthians, é o que tá comentando ali logo abaixo Mais um pra repatriar aí pro Timão, tá no Atlético Mineiro, tá meio que encostado o Pedrinho Teve uma história né mano, é uma história gigante pelo Timão e caberia muito bem já que é um cara jovem E no momento ele tá valendo 61, o Galo não vende por isso, mas a multa tá em 68 Na vida real o Timão tá tentando, negociando aí aos poucos com o Michael, no momento também que eu tô gravando Talvez até já fechou, Michael, ex-Flamengo, ex-Goiás Ele tá no Au e Lau, 24 anos, cara, tá valendo muito pouco, tá baratinho mano E mais um centroavante pra fechar um dos mais pedidos de todos O Pedro Raul, centroavante do Goiás, ajudou demais aí o time Esmeraldino nesse brasileiro Fez muitos gols, se não me engano foi o segundo artilheiro Tem 24 anos de idade, cara, ainda evolui e tá também no valor bem acessível Lembrando que todos esses só chegam na próxima janela né Que ninguém tá sem clube, mesmo o Marcelo que tá em outros times aqui no PES Então continue comentando, agora dei sugestões de goleiros e mais meio campistas Poucas pessoas comentaram desse setor, mas a gente ainda precisa Apesar de termos vários jogadores deles né Hoje vamos fazer a estreia no Brasileiro contra o Botafogo Temos mais um jogo da Libertadores, agora já o retorno, a quarta rodada Temos também o Bahia lá na Fonte Nova, o tricolor baiano voltando à Série A Algumas pessoas pedindo pra mudar a numeração, principalmente no Balbuena Que tá com a 31 na vida real, porém cara, no caso a gente não tá podendo mudar Porque a janela tá fechada, não tem mais essa opção por enquanto Gustavo Mosquito tá evoluindo, a gente colocou em definitivo o Adson aí no banco pelo overall né O Mosquito tá com 76, 22 anos de idade, o Adson tem 75, 20 Pode superar ainda, pode ter mais chances, com certeza pode E com 73 de espírito de equipe é o melhor time até o momento que tá jogando Então vamos manter esse elenco Aquela conversa aí do Tite, o nosso novo treinador, no momento que a gente tava iniciando essa série Lá no segundo episódio, soubemos que realmente né, o VIP Sejam bem-vindos à partida de hoje Tá mandando a série, tá curtindo de verdade o ritual de sempre Esmurra o botão do like e bora bater os mil pra desbloquear o próximo episódio logo na sequência E caras, hoje a gente ainda provavelmente vai contratar um daqueles caras lá da lista Um centroavante ou de repente um lateral esquerdo Vamos ver o que dá pra fazer Boco na vitória, hein? Estreia com o pé direito em busca de mais um caneco no brasileiro Bola rolando contra o fogão Aí tá o Fábio Santos já forçando o passe no Yuri Ojeda, tenta o giro, bate no canto, no canto direito do Cássio Passou com perigo, hein? Era uma bola parada aí no início da jogada Cássio já tem a saída aí com o Fagner Por enquanto a gente também precisa urgentemente de um goleiro, né? Já que só temos o Cássio e os outros dois vão sair assim que abrir a próxima janela Um já saiu Renato Augusto tentou, foi desarmado Bola no Lucas Fernandes, adianta lá no Eriksson Vamos ganhar, já ganha o timão Renato, novamente armando essa jogada, distribui no Maicon Dele pro Fagner, tá encostado ali o Mosquito Vai lá Gustavo, espera a passagem do Fagner Tocou na boa, linha de fundo, olhou pra área, cruzamentou Passa ali no primeiro pau Gustavo Mosquito ia dominando, mas é lateral pro timão Já cobrado aí com o Maicon Devolve ela pro Fagner, tá passando o Mosquito Ficou com a sobra Devolve no Maicon Chuta bem, mas tá difícil Rolou pro Renato Augusto Experimenta em cima da defesa Valbuena, antecipa o Eriksson E recupera ela pro Corinthians Aí o Maicon Botou o Gustavo Mosquito pra correr Ele desarma Ele segue no lance firme e forte Vamos pra linha de fundo Faltou perna pra tentar o giro Botafogo tá tentando, ó, muitas coisas assim, ó Sempre numa bola parada aí com o Patrick de Paula Eles mandam pra ver o que dá na bagunça Renato Augusto desarma só na bola Yuri tá com ela Mas tá difícil Já distribui, cadencia Renato Dele pro Maicon Aí tem um certo espaço Dá pra correr Dá pra carregar essa E esperou o Mosquito Recebe Olha mais pra trás Marcação tá em cima Maicon O Renato Augusto prepara o canhão Pá Faz esquerda do goleiro Renato Augusto e Maicon As nossas duas principais peças Pra chutes de fora da área, né O Renato às vezes não chuta tão forte Mas agora pegou no veneno O segundo tempo já tá em andamento Por enquanto não vamos mexer, né A gente tá naquela expectativa De entrosar o time o mais rápido possível Provavelmente aí pro meio do segundo tempo E a gente coloca alguns jogadores descansados Aqui o Duqueiroz foi malandro, né mano Deu aquela de corpo Jogador do Botafogo já perde E o Tiquinho Soares Um grande jogador, né mano Jogou bem aí a reta final do Brasileiro Tá entrando no lugar do Erisson Já manda ela por cima Tranquilo, livre Aí no meio o Maicon Toca no Fagner, dele pro Mosquito Vamos esperar a tabelinha acontecer E ela acontece de boa Olha o Mosquito, cruzamento fechado Volta no Renato Dele pro Fagner Mais atrás tem o Maicon Já olhou o Du Duqueiroz chama o Yuri Tabelinha, um, dois Linda, linda Gol Toma não, mano Time tá como, velho Time tá de parabéns O entrosamento tá chegando A gente tá fazendo algumas boas tabelas É o jeito que o Tite joga E funcionou Só faltou ela ir pra rede Grande tabelinha E olha a finalização Rapaziada, vamos trocar os laterais E dessa vez a gente vai dar uma cadenciada ali no Du Bota o time mais ofensivo Com Giuliano e Renato Augusto jogando juntos Olha só como vai ficar a formação A gente trocou os dois laterais O Giuliano no lugar do Du Ao lado do Renato Augusto Pra fazer aquela dupla de dois meias atacantes É alteração atrás de alteração Pra buscar sim senhor a vitória Aí o Geda A gente vai ficar um pouco mais aberto ali na zaga Vai ter que ficar ligado Marcar mais forte Pra não dar bobeira Mas o ataque vai ficar bom Olha o Tiquinho Olha o Tiquinho Soares, mano A alteração ali não influenciou A gente perdeu foi na defesa Tava falando Tiquinho Soares fez um grande final de brasileiro Com a camisa do Botafogo na vida real E agora solta uma bomba no cantinho do Cássio Ganha ali o Timão Tem bola no Mosquito Gustavo Mosquito Limpa a jogada Distribui ela com o Giuliano Vê ele pro Yuri Encostou o Renato Vai boa a bola Giuliano Domina Bate Bate no pé do zagueiro E não entra É o Piton nessa bola parada Ele cruza bem Meteu no primeiro pau pro Mosquito Dominou Bateu Guardou Mosquito Gol Gol Do Corinthians Gustavo Mosquito Pra botar o Timão de novo no fight Empatado o jogo na Neuquímica Arena Rafael Ramos já cobra lá pro Balbuena Botafogo agora dá uma fechadinha na nossa saída do ataque É o Gil com ela Toca no Piton Dá pra carregar Tá com gás pra isso Vai na linha de fundo Chegou Mais um toque Mais um drible Piton ainda no lance Linda Jogada Cruzou pro Yuri Volta no Maicon Domina tranquilo Aí Giuliano Espera a marcação Todo mundo aperta Ele distribui Quem vem pela esquerda Não passou Só tá o Piton Consegue o giro Vai pra lá Vem pra cá Encosta Vamos lá Roger Guedes Tá difícil de passar ali Bola de três dedos Quatro de acréscimo Renato Augusto chegou Vai bater pro gol Toca no Yuri Yuri Alberto Carregou Limpou Tentou Passar E ganha a falta É a bola do jogo pro Timão E a gente queria bater com o Renato Mas não dá né O Maicon realmente é disparado O melhor cobrador de bola parada desse time Vamos caprichar Maicon Vem na boa Vem na boa Maicon Preparou Bateu No travessão No rebote Bola tá viva Impressionante Aí segue o Timão O Yuri pede Na entrada da área Vai bater Toca no Giuliano Giuliano Adiantou pro Roger Guedes Vai carimba Carimbo Na trave Na trave de novo E fim de papo Na Neoquímica Que reta final Mano Essa série vai ser espetacular Mano Bola no travessão Quicando na linha do Maicon Na sequência O Roger Guedes Ela teve um desvio Foi caprichosamente Tocando na trave É apenas o início Do campeonato brasileiro Mas que início avassalador E aí a diretoria Já tá chamando o Tite Pra uma conversa A gente tá ligado né Que poderíamos ser vencido Em casa Mas ainda ganhamos Um pontinho E mostramos pra torcida Que o time sim Mano Tem poder de reação Falando em poder de reação A gente tem que melhorar Bastante agora Na liberta Contra o Palestino Que é o Lanterna A gente não pode perder Porque nesse retorno Temos dois jogos fora E apenas um Na Neoquímica Mano Não pode dar bobeira Vai que tá maneiro O estádio do Palestino É aquele estádio modesto Mas que os caras Capricham muito né No Municipal De La Cisterna Vamos jogar Que o gramado Tá lindo A gente mantém o time Que jogou Na estreia Do brasileiro Contra o Botafogo Vamos ver o que dá pra fazer Transmissão do SBT E o Kleber Machado Narrando os nossos gols Vamos trabalhar Por enquanto Mais tranquilo Achar os pontos Fracos Do time do Palestino Já deu pra ver Que eles marcam Mais pelo meio Se a gente chegar Com jogadas Centralizadas Vai ser difícil De passar Vamos aproveitar Então As pontas Já tem uma Fábio Santos Pro Roger Guedes Chegou livre Cruzou E o desvio É no escanteio Pro timão Escanteio já sendo Batido aí Pelo Fábio Santos Na segunda Trave Yuri Alberto Subiu Ela vai voltar Com Gustavo Gustavo Mosquito Tocou Ah mano Demoramos Dá o passe Bola de graça Pro palestino Que tenta descer Mas eles estavam Na retranca A gente recupera E fazendo uma blitz Bola do Yuri Pro Mosquito Não passa Vai sobrando no Fagner Vai ter o Maicon Renato Augusto Vai na qualidade Botando essa bola No Du Duqueiroz Fábio Santos Roger Guedes Vai fazendo a passagem Recebeu Tava impedido Pelo alto Balbuena Renato Augusto Novamente Maicon Vamos tranquilo Se marcar A gente distribui Na ponta Fagner com ela Adiantou no Mosquito Vamos inverter Lá no Roger Guedes É pra ganhar no alto Sobrou com ele Tentou Ah mano Forçando o passe Dava pra ter carregado Duqueiroz ganha Tá bem demais O Du Ali naquela Posição de volante Ele é um cão de guarda Bola esticada Pro Fagner Vamos chegar pra dentro Vamos chegar pra dentro Preparou Mandou Roger Guedes Trave Gol 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 Do Corinthians Roger Guedes Gol Do Corinthians Abre o placar Contra o Palestino Na Libertadores da América Se naquele último jogo Contra o Botafogo A bola não entrou Porque bateu na trave Nesse ela bateu Mas aí ela voltou Não vou te trollar de novo Roger Guedes Agora você faz esse gol E o Corinthians Vai somando sete pontos Vamos que já tem bola Com o Vejar Saiu jogando Vila Nueva Maicon apertando Ali a saída de bola Tentaram por cima No Cortez Fábio Santos Bem demais o Fábio Aí o Roger Guedes Melhor ainda Com o Renato Augusto Tem um campo livre Pra pensar a jogada Já pensou ela Com o Maicon E o Maicon carrega Tenta achar Alguém ali no meio Achou o Du Dudu pro Roger Guedes Pro Renato Aliás Agora no Yuri Alberto Gol 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 Do time do povo É do Corinthians E Yuri Alberto O artilheiro tem nome Nome e sobrenome E Yuri Alberto Camisa nove Lá na rede Bola vai chegando Por cima Balbuena Grande início Aí do Corinthians Acabando com as chances Do Palestino Que realmente É o time mais fraco Desse grupo Yuri Alberto Tenta achar espaço Tem bola Tentava errado Agora sim o Du No Queiroz Roger Guedes passou Ficou impedido A gente segurou demais Tentou sair dali Acabou dando Uma bola de graça Pro Palestino E olha o Sanches Tentando esticar Lá longe Ali tava o Gil Vamos sair na categoria Fábio Santos Encaixa Du Du lá pro Renato Vamos encostar também Yuri Aparece ali o Maicon O Corinthians Quer mais um No primeiro tempo Foi esse passe forçado Ficou fácil pra zaga E apertando ali Não tem mais tempo Fim do primeiro tempo Grande jogo né Desde o finalzinho Lá com o Botafogo O time tá começando A mostrar potencial Temos totais condições Que o time é limitado Alguns jogadores Já estão bem veteranos E é hora de poupar né Com 2x0 Acredito ser difícil A gente tomar um empate Vamos descansar ali O Renato Augusto Botar o Juliano Como meia atacante E lá os mais cansados Cara O Roger Guedes Pode dar um lugar Vamos colocar o Leo Natel Jogar naquela direita Esquerda aliás Como ponta esquerda mesmo E vamos dar uma chance Apesar da seta alta Do Gustavo Vamos botar o garoto Adson Senhoras e senhores Segunda etapa E segunda etapa em andamento Bora pra cima Timão Bola lançada pro Sanchez Posição legal Bateu Cássio 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 Chegou bem na boa ali Protegendo Bola no Leo Natel Apanhou dela Embate é o Davila Meteu ela na área Corte fácil pro Corinthians Volta no Cortez Tocou pro meio Gil Gil É o time É o time do Palestino Chegando O Queiroz Pressiona Tenta roubar essa bola Tá voltando mais uma Cara Vamos apertar time Vai dar mole não Boa Boa Fábio Santos Agora dá pra encaixar O contra-ataque É só distribuir Lá no Adson E que bola Pro Adson Espetacular É pouco pra isso Adson na linha de fundo Caprichou Maicon Bolaço Vai pintar Na sobra Tentou Bateu Voltou É isso Canteia lateral Pro Corinthians Fagner Aí o Adson Caraca mano Que bola Corinthians chega Pressionando novamente Pela direita Tá com o Fagner Girou Tocou no Adson Olhou pro meio Era pro Maicon Mas a gente comeu Um pouquinho de mosca Defesa já chegou cortando Volta Juliano de novo Corinthians começa A tomar conta Do segundo tempo E olha o Fagner Retomando essa Pro Timão Tem contra-ataque Léo Natel Passou Mas tá mais sozinho É o Adson Ah mano Pra nenhum dos dois E o Roberto Léo Natel Léo ainda Tocou pro Adson Agora dá pra finalizar Falta nele Seguiu na vantagem Bola pra fora Juizão Volta o lance E marca falta Pro Corinthians E amarelo Pro zagueiro Maicon quase fez um golaço Aí contra o Botafogo Tem mais uma chance De carimbar O primeiro de falta Voltar O goleiro Pega A curva dele é sinistra Léo Natel Na sobra Pro Fábio Santos Tem espaço Dá pra chutar Esperou o contato Segue ainda Com o Timão Mas Léo Natel Corinthians tomando conta Das ações Aí no ataque Inversão na moral Pro Fagner Chegou inteiraço Nela Olhou pra área Pode cruzar Fagner Deu o corte Volta O Corinthians Quer jogada de frente Quer gastar o tempo Tá vencendo Bola no Adson Olha o moleque Olha o moleque Tentando passar Vai acabar O jogo 2x0 A gente administra No segundo tempo E garantimos Uma vitória Mais do que importante Era jogo Fora de casa Dá um confere O Libertar Também venceu A América de Cali Aliás venceu A gente encostou No Libertar Mas o América Tá um pontinho De nos tirar Aí do G2 Realmente vai ser Um final Eletrizante Por esse início Ficou bem claro Que a gente tá precisando Realmente é de um ponto À esquerda Pra jogar o lado Do Roger Guedes Que cansa muito rápido Na direita A gente tem o Adson E também temos O Mosquito Por enquanto Podemos segurar um pouquinho Já que o Pedrinho Vale mais Michael Então bora tentar Cara Clube tá aberto Eles tão topando Até nove milhões Vamos tentar oferecer Apenas oito E o jogador Tem uma excelente visão Do timão Vamos reduzir o salário Pra cinco e quatrocentos E tentar aumentar O contrato Pra três anos Será que a gente fecha? Só lembrando Só lembrando que o Michael Tá sendo pretendido Mesmo na vida real Pelo Corinthians No momento que eu tô gravando Ele ainda não fechou Mas pode ser que já feche Mano Arena Fonte Nova Jogo contra o Bahia Um time que tá voltando A Série A Vai jogar a vida E a alma Nessa partida Graças a Deus Né pai Terceiro jogo Seguido Que a gente mantém A escalação inicial O time vai entrosando Vai chegando junto Vai começando A ter aquela característica Do Corinthians Da vida real Aí o Michael Já abre o jogo Lá na esquerda Pro Piton Aliás O Piton tá hoje Né O Fábio Santos Se lesionou Não escalamos Cem por cento Mas quase cem Bola pro Piton De novo Ganha lá pro Roger Guedes Tá passando o garoto Pediu na boa Já chega pra cruzar De primeira Gustavo Silva Perdeu o Mosquitão Mosquitão Não Acerta A picada dele Foi furada Hoje Olha só Mano Aí é brincadeira O Yuri Deixou pra ele E ele chutou pra fora Mais Mais Bahia Copete volta No Marco Antônio Pediu por cima Vai o Cássio Saiu estranho Quase fez o pênalti Mas salva o Corinthians E vem o contra-ataque Aí com o Roger Guedes Dá pra disparar Dá sim Vamos lá então No Yuri Ah mano Não Muita frente Copete Girou Tocou É no Lucas Mugni Pro Marco Antônio O Cássio tocou Não Não foi pra fora Mano Eu achei que o Cássio Tinha tocado nessa Vamos lá Trinta minutos Cássio no Piton Bola na medida Pro lateral esquerdo Hoje Vamos lá Cara Chega pelo meio Dá uma blitz de velocidade O Yuri O Yuri ficou esperando O Yuri Passa cara Bola pro Roger Guedes Chamou o Piton Tá os dois ali Volta mais jogo Com o Duque Heróis Aparece o Maicon Vai tentar girar O Roger Guedes O Renato Augusto Tá muito recuado Mano Não tô entendendo A gente colocou ele lá na frente Mas ele tá lá atrás Ó Hora da gente adiantar um pouco a seta Então vamos ver se funciona Olha o Maicon Tocou pro Yuri Bate Volta no Maicon Vem chumbo grosso No desvio É mais um escanteio Achei o time bem distante Principalmente no meio campo Nesse segundo tempo Vamos ver se muda a história Vamos chamar o Duque Heróis Renato tá pedindo ali Já deixou ela pro Maicon Volta no Renato Vamos cara Renato Augusto procurando espaço Todo mundo marcado Não adianta nem lançar Bola no Mosquito Apareceu ali o Fagner Vamos de tabela Mete essa Gustavo Mosquito Na linha de fundo Cruzamento Pro Renato Augusto Dessa vez ele atacou a grande área Aí sim né mano É o jeito que a gente sempre procura do Renato Maicon Renato de novo Bola pro Yuri Pode bater Capricha Solta Bumba E encaixa o Danilo Ó a Buena Perdeu no pé de ferro ali Complicou hein Olha o Ítalo Bola metida pro Mugni Vai que é tua Cassião E ele sai na boa lá com o Yuri Dá pra armar um contra-ataque hein Vamos na boa com o Maicon Já apareceu o Fagner O Mosquito tá pedindo Esticado é pra ele Renato ameaçou aí A marcação veio junto Então o tapa é no Yuri Do Yuri pro Roger Guedes Não chegou a tempo Ítalo Oi Bola nas costas aí pro Mugni Nas costas do Balbuena Cruzamento O Cassio tava ligado E vamos sair cara Na boa do Queiroz Perde o passe Erra e se complica O Gil já vem pra matar a jogada Juizão dá vantagem Não tem Volta o lance É bola pro Bahia E amarelo pro Gil Eu vou tentar colocar o Adson Lá no lugar do Roger Guedes Pra jogar naquela ponta Apesar da seta pra baixo O jogo tá acabando né E a gente vai colocar o Juliano No lugar do Du Como fizemos contra o Botafogo E ali na lateral esquerda Não temos a opção né Já que o Fábio Santos Tá lesionado Vamos colocar então Rafael Ramos Improvisado Alterações pra tentar a vitória Mas a gente tem que secar Essa cobrança aí De falta aí do Bahia Ela vem com o Daniel hein Olha aí no capricho Graças a Deus Pai carimbou a barreira Volta mais uma com o Bahia Renato Augusto tira Agora tem Agora tem Yuri Alberto inteligente demais Deixou ela passar Vamos esticar ali Ah mano Adiantamos pra caramba Tava esperando o momento certo Pra lançar o Adson na esquerda Balbuena Vai lá time Capricha Balbuena Zagueirão Com o Yuri Yuri Limpou Categoria pura Solta no Juliano Dele pro Renato Augusto Carimbo Errou Errou o alvo Aí o Gil Tem mais Corinthians Dá pra acreditar sim na vitória Vamos meter essa pro Juliano Quem acompanha Tá pedindo por cima É o Mosquito Linda bola Rolou pro Yuri Agora vem Yuri Ai Yuri Alberto Que domínio foi esse Yuri Adiantou demais Pelo amor de Deus Ele dominou Já lá na frente Uma bola fácil De dominar Jogo vai acabando Corinthians vem pro tudo Nada com zagueiro E tudo Gustavo Mosquito Cruzou Errado Gustavo Errou o cruzamento Fim de jogo Mais uma vez Foi assim na estreia Contra o Botafogo A gente teve a bola Pra decidir Mas a gente não decide Evidente que a gente foi melhor No segundo tempo Cara Mas a gente tá desperdiçando Chances cruciais Foi assim no domínio Do Yuri Alberto E essa última jogada Com o Mosquito Que era só rolar pro meio A gente tentou Mas a defesa tirou antes Chegamos no Invictus Mas sem vitória Lá em décimo quinto E agora atualizações Aí das negociações Opa O Romero chegou A gente já fechou com ele Agora o Michael Opa Também Ah ele topou tudo Cara O Awilau também Apenas 8 milhões Salário de 5 e 400 Por 3 anos de contrato Excelente o negócio Ainda temos 33 de salário E 203 de orçamento De transferência Lembrando que o Michael Na vida real O Corinthians quer No momento que eu tô gravando Ainda não fechou E a gente tá buscando Os caras mais realistas Foi assim o Romero Seguimos com ofertas Do Fagner O Galo tá querendo De repente no futuro A gente pode pensar Em trocar pelo Arana Mas o Fagner Não É ídolo do Corinthians Fábio Santos Também pelo Bolonha No momento também Não nos agrada A gente ainda não fechou Com nenhum lateral E o Roberto Nem a pau 20 milhões só Já o Paulinho A gente fechou Pelos 76 Grande negociação E o Balbuena Segue recebendo ofertas Mais uma de 34 Do Brugge A gente recusa Lá abaixo Temos jogadores Já vendidos O goleiro Um foi emprestado O Donnelli Foi emprestado E em relação Ao Carlos Miguel Ele foi negociado Temos uma oferta Pelo garoto Xavier Volante 74 A gente precisa Fazer caixa no futuro Mas ele vale 69 Então no mínimo Do mínimo A gente pede a multa Que é de 58 Vamos ver né O time está melhorando A gente não perdeu No episódio de hoje Lembrando que essa série Vai ser muito difícil Não se assuste Se a gente brigar Contra o rebaixamento Ou se a gente passar Vexame Atrás de Vexame Ela vai ser Hardcore mesmo É no Lenda É no Lenda Compete The Best Que deixa ainda mais difícil Do que o Lenda Normal do PES Tamo junto E até a próxima Rapaziada Da